Se você é inscrito no canal, deve estar pensando, de novo, VRR, gote. Mas cara, não para de se criar mitologias em torno da tecnologia. Mitologias que, às vezes, viram atestados de mentiras. A realização desse conteúdo é graças a nossos parceiros, Dividi Mal. Utilizando o código DG20 no site, você tem desconto de 20% na compra de qualquer software, incluindo o Windows 10 Professional original, por um preço inacreditável. Além de ativação rápida, você tem várias formas de pagamento, inclusive Bitcoin. Bem-vindos ao canal do Trono Geek, esse é o Vlog Tech, nosso conteúdo mais opinião. Na verdade, não dá para ser um hard tech, porque a gente vai falar aqui de fatos de tecnologia e não de opinião. Mas eu vou acabar acionando algum momento crítico e opinitivo sobre esse assunto, porque ele realmente cansa um pouco a paciência. E não estou falando das pessoas que estão assistindo, das pessoas que querem entender. Eu estou falando disso em relação às divulgações e à forma com que apresentar esse VRR. Às vezes, os problemas vêm da imprensa. Às vezes, o problema vem até das empresas. De verdade, isso virou uma loucura dentro do mundo de consoles. E tem muita gente não entendendo paçocas do que está acontecendo. A nossa intenção aqui é trazer para você bastante informação e desmistificar de uma vez por todas e quebrar esses mitos e mentiras que estão falando sobre VRR. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Se achou que o conteúdo foi top e desmistificou a sua vida, deixa o valeu. Talvez vire membro ou até mesmo pode ajudar a gente no Padrim. A partir de um real, o Letrano Quick é um canal independente e precisa da sua ajuda. VRR. A tecnologia de taxa de atualização variável única, exclusivamente, serve para um único propósito. Equalizar os quadros que são emitidos de uma GPU, seja console ou PC, com a frequência que é emitida por uma televisão. Seja lá ela qual for, ou até mesmo um monitor. Dessa forma, a tecnologia, o benefício dela é fazer você não ter a sensação de queda de frames. Porque um jogo acima de 30, com certeza absoluta, vai ter quedas de frames. É a variável da vida que acontece todos os dias. Pronto. Essa é a tecnologia. E é só isso que ela faz. O resto são invenções e regras que foram criadas e algumas mentiras que foram contadas. A primeira coisa que você tem que entender de todo esse espectro é que VRR é como se fosse a ideia, a mãe. Ela está acima de tudo. Dentro de VRR, nós temos hoje em dia três vertentes disponibilizadas em monitores e televisores. Que é VRR over HDMI, muito utilizado nos televisores. Nós temos FreeSync, que tem várias categorias, Premium, Pro. E nós temos D-Sync, que também ele tem algumas versões. FreeSync e D-Sync é muito utilizado há anos e anos dentro de monitores. É uma tecnologia que foi desenvolvida para resolver o problema da taxa variável. Ou seja, equalizar a frequência da tela junto com a emissão de quadros da GPU para o PC. A primeira confusão que vem à mente é que muita gente acha que essas três tecnologias são a mesma coisa. Veja bem, elas têm o mesmo propósito. Elas têm a mesma missão. Mas elas usam estratégias diferentes. A diferença básica é que o VRR over HDMI, como o próprio nome dele diz, ele só funciona em HDMI. Ele é muito utilizado em televisores e não precisa necessariamente ter um televisor HDMI 2.1. Vários televisores, inclusive da Samsung, utilizam o HDMI 2.0. FreeSync é uma tecnologia da AMD, mas ela é distribuída de maneira open source, de maneira aberta. Válido a escolha do fabricante do monitor barra TV, colocar ou não essa tecnologia no dispositivo dele. Porque ela é aberta. Usa se quiser. D-Sync é uma tecnologia criada pela NVIDIA. E só disponível para NVIDIA, com placas NVIDIA. Ela possui várias versões e os monitores que têm essa tecnologia precisam ser certificados pela NVIDIA. Então ela é uma tecnologia muito mais fechada, privada e direcionada única e exclusivamente nos dias de hoje para a PC. Dentro desse escopo, a gente fica com consoles entre FreeSync e VRR. No caso do Xbox, ele tem as duas versões. VRR, VRR over HDMI, a distribuição e certificação da HDMI Alliance sobre a tecnologia de taxa variável. E também ele possui a implementação do FreeSync. Ponto. Do lado do Playstation 5, você só tem uma única escolha. VRR over HDMI. Presente em vários televisores atualmente e alguns monitores, aliás, muito poucos monitores por enquanto. E isso limita um pouco o alcance de habilitar a função no Playstation 5. E é isso. A parte do que é a tecnologia e as diferenças intrínsecas delas. Então, para a console, FreeSync é uma opção adicional apenas no Xbox. VRR é comum entre os dois. Playstation 5 e Xbox. VRR é uma função habilitada pelo desenvolvedor. Quem disse isso, está mentindo, enganado ou completamente alucinando. Isso é o desenvolvedor implementando VRR. Isso está a nível de hardware. Exclusivamente a nível de hardware. Isso é de competência dos fabricantes de GPUs, dos fabricantes de displays. Só assim você consegue atingir essa tecnologia. Para o desenvolvedor, o que é o VRR em si? Desbloquear o frame. Por exemplo, se você imagina que um jogo de 30 quadros por segundo, ele está a 30 quadros por segundo e esse é o máximo dele, você está enganado. Por quê? Porque para atingir 30 quadros por segundo fixo, é preciso estar acima de 30 quadros por segundo. E aí os desenvolvedores, e aí sim eles trabalham em outras tecnologias, que é a sincronização de frames. Também conhecido como V-Sync. E agora nós temos outras vertentes no Playstation, que é o HFR, que é o High Frame Rate, que pode atingir até 40 FPS. Essa situação de 30 e 40 FPS não tem nada a ver com o VRR. Não tem nada a ver com o FreeSync. Isso não tem nada a ver. O que está acontecendo na verdade? Seu televisor talvez não tenha essa capacidade, ou seu monitor. E o desenvolvedor fala, a gente poderia habilitar para sincronizar isso e deixar de uma forma coesa, exata. Sem que o player sinta os efeitos da variação de frame. Então se nós conseguimos chegar a 35, 36 frames no nosso jogo, vamos travar a 30, porque ele vai receber 30 quadros fixos. E o player não vai sentir isso. Do lado da Playstation, alguns desenvolvedores tiveram a ideia do modo 40 FPS, que é o HFR, como eu já disse aqui. Lá funciona da mesma categoria de informação. No entanto, para televisores que alcançam até 120 Hz ou monitores, mas eles não tem a VRR. Eles não tem a tecnologia. Dessa forma, o que o desenvolvedor faz? Vamos colocar e sincronizar com essa galera para eles terem estabilidade. Assim como funciona no modo 30. Então, se no modo 30, num televisor de 60, nós estamos trabalhando, vamos receber um quadro verdadeiro e um quadro falso. É o resultado. Não é isso que está sendo exatamente feito. Mas é o resultado disso, que é o V-Sync. Se nós estamos trabalhando com um monitor de 120, do lado do Playstation tem os modos 40. Então nós vamos trabalhar com um quadro verdadeiro e dois falsos. Um fator de 3. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 40, 120. Voltando para o VRR. Agora, se eu consigo entregar 60, então eu posso entregar mais de 60. Talvez 70, talvez 75, talvez 90. Em algum pico mais leve do jogo. Quem sabe eu posso chegar a 100. Mas, agora, existe uma diferença intrínseca entre os dois consoles. O Xbox e o Playstation. Que aí complica ainda mais a situação. Mas é fácil de entender se você prestar atenção. O Xbox, ele possui um padrão de implementação de VRR extremamente idêntico ao PC. Ou seja, se seu dispositivo tiver a tecnologia, seja um monitor, ou seja, uma televisão, incluindo até mesmo FreeSync, porque ele tem suporte também a FreeSync, você vai conseguir jogar qualquer jogo acima de 40 usando VRR. Como assim acima de 40? Existe um range, ou seja, uma frequência que inicia de um ponto A e vai até o ponto B para o FreeSync ou VRR agir. No geral, isso começa aos 40 FPS e vai até os 120. Mas, no geral, isso pode variar de acordo com o televisor e o televisor. Mas, mantenha essa média que inicia de 40 a 50 e possa ir até 120. Do lado do FreeSync, você ainda tem que levar em conta que você tem que ter um FreeSync Premium ou Pro para conseguir chegar até os 120. Não é qualquer FreeSync que vai chegar a essa frequência. Do lado do VRR, over HDMI, principalmente, 2.1, vai atingir, teoricamente, de 40 a 120. Dessa forma, o que a Microsoft decidiu para o Xbox? Se o cara tem essa parada, go to hell. Se ele tem, ele ativa. Se o jogo passar de 60 ou for destravado, ou se o jogo chegar a 120, a coisa vai funcionar na hora que você ativou. Não tem nenhum segredo. Se o FPS estiver destravado, está funcionando. E mesmo com o FPS travado a 60 Hz, se houver uma variação, ele vai acionar. Então, ele trabalha muito parecido com o PC. PC é assim. Não existe limite de frames. Você trabalha dentro da potência que você consegue estabelecer de acordo com a sua GPU barra CPU. No entanto, se você tem um FreeSync ou um VRR e até mesmo um DSync que só funciona no PC, ele vai, dentro daquela frequência, tentar estabilizar para você. O Xbox funciona assim. Não tem jogo for VRR. Não tem nenhum tipo de travamento. Não tem nenhum tipo de, ah, vai funcionar assim, não vai funcionar assim. Pode ser que aconteça isso. Não. Se ativa o VRR e o jogo que passar aí dos 40, pode já entrar no VRR. E ponto. É mais simples de entender. Beleza. Do lado do Playstation, a Sony resolveu customizar o modo operante. Não customizar o VRR, mas o modo operante dele. Lá, a Playstation, assim como do 120 Hz também, ela coloca no modo automático. E ela identifica que você tem esse VRR e habilita ele quando ela quer, na hora que ela quer, do jeito que ela quiser. Perfeito. Então, ainda te coloca uma mensagem. Se você tiver um problema, desabilite o VRR. O que torna as coisas mais complexas. Outra coisa também é que alguns estúdios Playstation, alguns outros jogos no Playstation, estão abrindo aí vários formatos e até criando o marketing dos patches VRR, como aconteceu com o Horizon Forbidden West. Que faz entender que o desenvolvedor fez algum trabalho para desbloquear os frames. Simplesmente ele foi lá e falou, pare de sincronizar frames. Joga tudo. É isso que acontece nesses modos. Nesse caso do Playstation 5, vários jogos só vão ser acionados se você tiver a tecnologia. A Sony decidiu, talvez por um plano comercial em relação aos seus televisores, ou talvez até pelo marketing de exposição dos jogos, ou talvez até uma limitação, incluindo o seu HDMI, que não seria simplesmente coloca lá e tal. A gente tem que fazer um estardalhaço sobre isso. Então, você vai ativar o modo VRR, se tiver um televisor ou dispositivo com modo VRR. Lembrando que não tem FreeSync nesse dispositivo, o Playstation 5. E você vai poder acionar os modos que foram implementados nesse jogo. Então, basicamente, o desenvolvimento de jogos do Playstation 5 adicionou um novo modo. Temos o modo resolução, temos o modo performance e agora temos o modo VRR. Que é o que? O único e exclusivamente o desenvolvedor fala. Tá destravada essa bagaça, tio. É importante entender que essas regras de 60, 30 e até acima de 60, são únicas e exclusivamente criadas pela indústria de consoles. Os jogos poderiam ir a mais, mas eles limitam justamente para que as pessoas tenham menor exposição de erros. Como eu disse, consoles é quase um eletrodoméstico. Tem muita gente que não manja nada e só compra um console pra jogar. E de repente ele tem que se deparar com várias coisas. Isso poderia surtir um efeito negativo comercialmente sobre esses equipamentos. Então, eles tem que ser plug and play. Liga na tomada, liga no botão, liga o controle e tá jogando. E é por isso que eles criam um conjunto de regras que no mundo de PC não existe. O PC é... A frame tá liberada, tio. Vai embora. Faz o que você quiser. Deu ruim, te vira. E a Sony resolveu criar um conjunto de regras um pouco diferenciado pelo seu VRR. Isso induz as pessoas de uma forma que parece que o VRR impulsiona FPS, que traz mais FPS. Não! O jogo desbloqueou o FPS porque agora o console permite a funcionalidade dentro se o usuário tiver. Então, se um jogo chega a 90 Hz, agora 90 FPS com VRR, ele já chegava desde quando lançou. VRR não gera FPS. VRR no desenvolvedor não faz nada. Ele desbloqueia o frame e deixa a parada rolar na tela. Quem tá limitando isso são as próprias empresas dentro do conciso de trabalhar igualitariamente para que o cliente tenha o menor impacto baseado que muitas dessas pessoas são leigas. É esse o fator. E as diferenças explícitas entre um e outro. Agora, uma parada que saiu aí na mídia, que o VRR do PlayStation 5 causou burn-in, que o PlayStation 5 causou cintilação. Primeiro, vamos começar com a parada da cintilação. Cintilação é um fator de troca de sinais errônea entre vários aparelhos e que pode acontecer com PC, que pode acontecer com console, que pode acontecer até com, sei lá, um vídeo cassete, um DVD, um Blu-ray. Cintilação, às vezes, está aferida, literalmente, ao erro da troca de sinais. Cintilação é, basicamente, ficar como se fossem aquelas televisões antigas, né? Analógicas, passando a imagem de preto para branco, assim, e dentro das cores que estão no fundo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, infelizmente, é uma coisa comum. VRR para televisores é uma coisa nova. É isso que eu preciso entender. E VRR já sofreu, nas LG CX e C9, cintilação no início da geração, em 2020. O Xbox já apresentou cintilação em vários televisores Samsung também, no início da sua operação. O PlayStation demorou pacas para soltar o VRR, que soltou esse ano. E pode apresentar cintilação em vários tipos de televisores barra monitores que suportem a tecnologia. Sim. Cintilação causa queima do aparelho. Bom, eu não posso afirmar se causa queima ou não, e eu não sei, sabe por quê? Porque eu não tenho um problema mental a qual eu vou ver o meu televisor cintilando sobre um aparelho e deixar ele ligado. Então, eu não sei, sinceramente, e eu não sei se alguém pode responder na humanidade, porque eu não sei se alguém tentou jogar um jogo 4, 5 horas cintilando a tela. Isso não faz sentido. Agora, a questão do VRR-IN. Pelo amor de Deus, o VRR-IN em uma tela, ele é causado pela apresentação estática de uma imagem e telas que têm apresentação de iluminação, principalmente orgânica. O que foi que aconteceu nos televisores OLED da LG no início da geração deles. Tá bom? Só o fato de cintilar, você já está... A cintilação do modo mais grosseiro de imaginar do pixel é simplesmente você desligar e ligar. E é essa a forma de cintilação. Você está desligando e ligando os pixels. É isso. Como você vai causar um burn-in desligando e ligando? O VRR causando um burn-in. É uma falta de imaginação, até mesmo para causar um sensacionalismo numa notícia. Tanto é que esse fato aconteceu num ponto isolado e não se propagou. E não tem como se propagar esse tipo de informação besta. Eu nem sei porque se discute esse tipo de coisa. Às vezes dá medo da comunidade especialista da internet. Agora, uma coisa é importante dizer. Primeiro que ninguém vai escolher um console pela uma tecnologia HDMI em si. Mas é importante dizer sim. Existe uma superioridade no Xbox em relação ao VRR. Porque ele trabalha com padrão convencional. Desbloqueado, é mais simples. Qualquer jogo pode acessar. Não existe limitações. Trabalha com o padrão FreeSync também. Isso ajuda muito. A Sony não escolheu FreeSync. Foi um erro muito grande. Provavelmente levado até mesmo por um modo comercial. Porque isso vai contra as televisões que ela mesmo vende. Mas, de qualquer forma, é mais expansivo o VRR no Xbox sim. Isso é um fato. Tanto no Series S quanto no Series X. Mas, isso não quer dizer que você vai desistir do seu Playstation 5. Porque, como eu disse, é uma tecnologia. E, provavelmente, eu duvido que alguém vai... O VRR não tem FreeSync. Talvez não compraria esse console. E, se você escolheu por isso, realmente é um erro. Porque você tem que escolher por outras categorias. Isso é um plus a mais que acontece. No entanto, está aí a diferença. Sim, como eu disse, repetindo, O Xbox tem, sim, uma virtude de VRR superior ao do Playstation 5. Por vários motivos. Principalmente a padronização e a expansão por FreeSync. E, se você tem um Playstation 5, Agora já sabe o conjunto de regras. E, não pense que VRR aumenta FPS. Deixa o like, se inscreve no canal. Compartilhe essa informação. Eu sou o Goticosa e até a próxima.